1, 2, 3 do crescimento é uma fórmula muito simples para entender um pouco e sintetizar a economia brasileira dos últimos 15 ou 20 anos. 1, 2, 3 do crescimento é o seguinte, a gente olhar os últimos 15 anos, toda vez que a economia tem um problema, se você resolver o fiscal rápido, você estabiliza a economia, então o primeiro estágio de qualquer política, você tem que dar uma acertada no fiscal para criar um mínimo de previsibilidade, para saber que não vai ter mais imposto, que vai ter mais crise, não é isso. Na hora que você faz isso, a resposta da demanda, do lado da demanda, é muito rápida e muito positiva, que é o número 2, ele vem rápido. Isso quer dizer o seguinte, rapidamente, o que aconteceu esse ano, em grande parte? O PIB caiu por quê? Porque as pessoas pararam para ver o que ia acontecer, o que ia ser o desenvolvimento político, como é que ia ser, ia votar, não ia votar, ia ter isso, todo mundo parou, todo mundo parou de fazer decisões. O PIB é um fluxo, o PIB é o reflexo de uma série de decisões que as pessoas falam. Vou comprar, não vou comprar, vou viajar, não vou viajar, vou investir, não vou investir. Na hora que você vai dizer, deixa para daqui a pouco, o PIB cai. Não é que a economia necessariamente esteja doente, não é que tenha nada errado, não foi nem sequer o ajuste fiscal, porque o ajuste fiscal foi modestíssimo, está certo? Não foi por isso que o PIB caiu, porque as pessoas pararam para ver o que ia acontecer. Na medida de ficar claro o que vai acontecer, você tem a resposta da demanda, não sei o que ficar claro que seja muito ruim, mas não é o que vai acontecer, vai ser bom. Então, você vai ter uma resposta rápida. Este é o momento em que o crédito volta, o momento em que as empresas começam a investir um pouco outra vez, as vendas se recuperam, você tem um catch-up, você tem a recuperação cíclica da demanda. E isto dura um, dois anos com a economia crescendo. E aí vem o três, que é o desafio. O três é quando você chega no limite da economia e você tem que ter preparado a expansão da oferta para a gente poder continuar. Senão, a tal história do voo de galinha. O que é o voo de galinha? Você tem um problema, você dá aquela acertada macroeconômica, as coisas melhores, todo mundo fica contente e daqui a pouco você vai. Eu cito o exemplo. Em 99, 98, 97, 98, a economia só afundava, você tinha problema de balança de pagamento, o diabo. Você acertou as coisas em 99, botou o câmbio no lugar certo, acertou o fiscal, 99 estabilizou, 2 mil, cresceu 4,5%. Quando o Lula entrou, estava todo mundo com medo do que ia acontecer, demorou, ele acertou 2003 formalmente, 2004 cresceu 5,7%. Então, em outros países você também vê isso. Agora, o que é importante é o seguinte, a demanda é contratada, assim que resolver a questão fiscal, a demanda é contratada. O que a gente tem que olhar é a oferta e a oferta dá trabalho para acertar, está certo? Aquele que eu digo de trocar fiação, você tem que botar o Brasil em dia. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o primeiro passo, como disse o professor, é a gente tem que acertar o que vai ser o orçamento do ano que vem. Tem algumas coisas que já estão no lugar, tem outras coisas que não estão ainda totalmente no lugar, até porque demorou para votar. Então, um dos problemas é o seguinte, você tem novetena, como não foi votado em outubro, vai ser votado sabe-se lá quando, você está perdendo meses de arrecadação. Isso talvez signifique que você vai ter que aumentar o imposto mais do que se desejava? Talvez. Ou você vai ter que cortar os gastos mais do que você tinha planejado? Talvez. Porque, na verdade, que você vai postergando as coisas, é óbvio que 0,7 ao longo de o ano inteiro é uma coisa. 0,7 ao longo de oito ou nove meses é muito mais difícil. É puramente aritmético. E as pessoas têm que se dar conta disso. Por outro lado, a gente achar que a gente pode continuar com déficits primários, porque tudo vai bem, eu acho que é ligeiramente provocativo, principalmente no mundo que, talvez, no ano que vem seja muito diferente do que o atual. Um ano foi, o segundo ano foi mais ou menos, tem havido confiança. É lógico que o Brasil tem uma situação que nunca teve antes, mas é lógico que as coisas estão um pouquinho em slow motion no Brasil, porque, como a gente tem reservas, a gente não tem uma crise externa. Como o câmbio ajustou e o nosso déficit de balanço está diminuindo, você não tem aquela pressão do setor externo, que, obviamente, o professor também conheceu, que transforma o Brasil numa crise. A gente consegue fazer os nossos pagamentos, a nossa dívida externa está ali pequenininha, está certo? Então, tudo parece que vai bem, mas ele não deve ser complacente. Então, sim, 0,7 é factível, mas quanto mais tempo demorar, mais difícil será. Abertura. Há movimentos. Acho que, sim, como disse o professor, a dinâmica da Argentina pode mudar. Obviamente, eles vão também ter um trabalho muito grande para acertar umas tantas coisas, mas, evidentemente, até pela potencialidade do país e pelo capital humano, etc., e tal, eles certamente mudam um pouco a dinâmica das coisas se eles foram para um caminho de, vamos dizer assim, um pouco mais de liberalismo econômico, está certo? Há bastante coisas que vão ter que mudar lá, mas cria uma dinâmica que eu acho que é uma dinâmica favorável para o Brasil e que nos põe mais ainda nessa busca de a gente olhar os tradables e a gente focar de verdade no aumento da produtividade, sabendo que o aumento de produtividade no Brasil exige mudanças institucionais, regulatórias, para a gente poder realmente ter fôlego para vencer.